A cidade está ali. Aqui é o nosso pés, o Vale Aurora. Tudo que tu vês aí é vinhedo ou é a Mata Atlântica, que vem da Bahia até aqui. Cada faixa daquelas é uma propriedade. Bem no alto, lá então, é o Vale dos Vinhenses. É meio paradoxo, mas o vale natural seria aqui, né? Lá seria a parte alta do vale, né? O Vale dos Vinhenses, lá a espada do vinho. É, aqui que seria o vale. Para lá à direita, então, é o Monte Bel do Sul, que é outra cidade. E aqui atrás, então, é o Vale dos Vinhenses. Uma coisa que também cabe, né? Que, no momento, o que dá sustentabilidade a esse vale é o suco de uva. Não é espumante, não. 90% das uvas são usadas americanas. As grandes empresas, infelizmente, elas optaram por plantar uvas na fronteira, em Cruzilhada e Lager. Sim. E aí, meio que abandonaram os produtores daqui. Então, eles partiram muito para o suco de uva. E o suco de uva, antes da pandemia, vinha crescendo de 30% ao ano. Agora deu uma segurada, mas... E o vinho está crescendo. O vinho deu uma crescida, né? Então, não sei se vai mexer nesse balanço aí dessa área, né? Para voltar para a vinífera, porque os produtores sofreram muito. Porque os caras sofreram muito na mão das grandes vinícolas aí. Mas é uma pena, porque... Veja esse vale, né? Nossa, isso é lindo demais. Tem umas características muito importantes para... É, muito bonito. Para uvas, né? Precisamente para espumantes, né? É, é. Poderia ser só uma paisagem bonita e já valeria a visita. Mas não é só isso. A sociedade entre Linel Dallagnol e Alejandro Cardoso deu frutos. Daqui saem alguns dos melhores espumantes do Brasil. No ano 2005, eu... Eu era muito amigo... Era, não. Somos amigos até hoje, a ponto de vista que somos sociedade até o dia de hoje, né? Até o dia de hoje. Que, com Irineu, decidimos, no ano 2005, concretar uma ideia que nós tínhamos sempre na cabeça de fazer espumantes. De um estilo diferente do que nós gostávamos, que é a Estrela do Brasil, né? Mas você já imaginava que aqui era um lugar de espumantes, assim? Sempre. Sempre. Desde que eu vim... Desde o ano 93, que foi a primeira vez que eu vim na Serra Gaúcha, eu provei... Naquela época, o que era a moda era o moscatel espumante. E naquela época, o... O espumante que era referência era do tafarel, né? Do cavio antigo. Sim. Era o divisor de água, enquanto a moscatel. E eu levava esses espumantes para o Uruguai e muitas vezes as pessoas não me entendiam do que estava a falar, do que estava dentro da taça, né? Sim. Demorou. Demorou muito. Em 1995, a gente fundou a Estrela, um projeto mais como um hobby para se permitir fazer coisas que, usualmente, não se fariam, né? Tem uma liberdade de produzir produtos com a característica nossa e sem ter a perspectiva de dinheiro financeiro. Era assim que começou? Foi assim que começou. Começamos com dois produtos em 2005, um moscatel e um brut charmar. E já em 2006, daí já entramos com quatro champinoises. Então, já começou a aumentar o portfólio e hoje nós estamos indo para o décimo segundo espumante. E de lá para cá, a gente se permitiu exercitar várias técnicas, né? Nós somos... Cada um dos nossos produtos tem, no mínimo, umas duas inovações, né? Embora não seja noticiado, né? Mas a gente é um pouco um laboratório para as demais empresas. Então, o pessoal fica de olho aí no que a gente faz. É, em pouco tempo, eu dou uma referência. Se a gente for pensar em 1992, tem outras, né? Mas, então, o que eu quero registrar, assim, que de uma forma silenciosa, a gente acaba sendo um projeto piloto, né? Onde as outras empresas se espelham e, a partir dos produtos que a gente faz, eles começam a elaborar também para as empresas deles. Poucos reconhecem isso, mas é o que está acontecendo. Um exemplo bem típico é um dos espumantes de única fermentação, né? Mas, eu poderia citar dez tecnologias aí que o pessoal tem adotado. O Pinot Noir rosé é aquela característica, aquela cor. O Pinot Noir é da gente também, o uso da madeira, de levedura encapsulada. Esse é clássico. Então, estamos fazendo uma toma de espuma com levedura inmovilizada. Ah, levedura inoculada. Encapsulada. O produto fermenta limpo e tal, né? Não precisa também remoar. Não precisa remoar. Não precisa remoar. Eu tenho uma preferência absoluta por utilizar levedura imobilizada, o tempo todo, em todos os produtos. tanto aqui quanto no Uruguai e onde esteja, eu tenho uma preferência enorme por isso. Mas não é só minha preferência. Nós temos um trabalho de pesquisa muito grande interno e quando nós estamos a provar os produtos, tanto as pessoas que são profissionais, enólogos, técnicos, profissionais do vinho, como quando as pessoas que são só consumidores, a preferência pela levedura encapsulada é absoluta. E você cuida das uvas, né? Você que é o responsável por essa parte. Então, a Vinic fica lá em Caxias, né? Como a gente, o Leznor fica mais lá. Então, eu cuido mais aqui da parte da viticultura, né? Da produção das uvas, né? E da comercialização. E, obviamente, que a gente discute os produtos, né? Mas ele toma conta da parte da elaboração, né? Mas a gente briga muito, discute muito, enfim. Sim, faz parte, é. A gente discute, né? A questão de novos produtos, né? De que rumo tomar, pra onde ir, né? Qual a, digamos assim, a direção, né? Mas tem dado certo porque a gente tem tido esse cuidado, né? O foco dele é muito lá na elaboração e eu muito na matéria-prima. Ele não gosta muito, mas eu digo que 95% do produto é matéria-prima. Não é o enólogo, não. É. É o enólogo lá da finaliza, lá no final. Porque com uma uva boa pode-se fazer um vinho bom e um vinho ruim. Mas com uva ruim, tu não tem como fazer vinho. Não tem como fazer vinho bom. A gente surgiu a ideia, Alejandro, vamos fazer um projeto, né? Só desculpando dentro daquele conceito que a gente tinha pensado, né? De se permitir fazer algo só nosso, né? Do que a gente acreditava. E aí a gente começou, fez a sociedade, né? E você já tinha essas terras aqui. E eu já tinha a propriedade, eu já tinha as uvas, né? E então, naquela ocasião lá na Piagentini, como ele tinha começado a fazer o projeto dos vinhos finos, nós encaixamos o projeto nosso lá na Estrelas e começamos lá. Começamos fazendo, elaborando os cruzos lá. E aí só foi crescendo, né? Mas basicamente foi a paixão dele pela Serra Gaúcha, né? E o interesse dele foi em espumante, que ele nunca tinha elaborado um espumante. E hoje a gente sabe, né? Que ele é um dos maiores conhecedores espumantes do Brasil e talvez do mundo, né? Ele se permite muito nisso, né? Então foi uma visão muito elegante. E hoje nós temos uma relação que nem irmãos, né? Nós temos... Ele fala com muito carinho, ele fala... É, a gente tem... A cobrança nossa é técnica, né? Não é... Claro! Não é pessoal, então... E a gente se complementa muito, porque ele é muito arrojado, né? Então eu tenho que estar lá segurando o tempo todo ele. É... Teve um... Teve um caso aí, um dos primeiros produtos que a gente fez com madeira, e que... E que deu problema... Muito excesso de madeira, né? Ele queria eliminar o produto. Vamos... Vamos se desfazer. Esse aqui tá cagado. Isso aqui não... É, ele fala aqui. Não tem... Não, né? Calma. Vamos segurar aí. Aí eu seguro assim... Depois de dois anos foi o nosso principal produto, né? É. Foi um produto em 2007, que ficamos comercializando por 12 anos. Foi um espetáculo de produto. Até eu quero repetir com ele agora. Tô convencendo ele pra fazer um novo lote no mercado. Mas enfim... É... Então a gente se complementa, né? Ele é muito arrojado e eu sou muito mais racional, né? Então a gente consegue equilibrar isso. Equilibrar. A propriedade é privilegiada com essa questão panorâmica, né? Mas por um... Por um outro lado tem que entender que a viticultura, não só aqui, né? Toda a Serra Gaúcha é uma das mais difíceis do mundo, né? E quando você trabalha com variedades bem... Bem, digamos assim, exigentes como o Pinot Noir, o Sauvignon Blanc, o... O próprio Chardonnay, né? É... Se você não domina bem, é difícil. E agora nós temos um agravante, né? Dessas questões climáticas, né? Que tem afetado significativamente nos últimos anos, né? Essas mudanças, né? Que tem que dominar também. E já faz alguns anos aí que vocês estão ganhando tudo quanto é... Pontuação alta de descorchados e tudo mais. Eu acho que o grande segredo é você ter domínio de todas essas etapas, né? Principalmente na produção da uva e depois lá na finalização do produto. Como a gente tá sempre em cima e trabalha as lotes não muito grandes, Tu tem um domínio sobre esse processo, né? E o resultado disso é que tu consegue um plus a mais lá no final do produto. A indústria toda é gigante, é eficiente, é competente, procura qualidade. Então, estar sempre disputando a Libertadores é uma profissão muito grande, né? E te obriga a estar viajando, provando e imaginando coisas novas o tempo todo, né? Música 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 Música